Meu nome é SACAMBIO Será tentou,Sei canta,승 ,Zem alcan bibo Bunu saliva a cruz, 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 E toda louca te vê Tu saca a luz, tu saca a luz Saio de dançar essa camelo Tu saca a luz, tu saca a luz E toda louca te vê Tu saca a luz, tu saca a luz Saio de dançar essa camelo Tu saca a luz, tu saca a luz E toda louca te vê Tu saca a luz, tu saca a luz Saio de dançar essa camelo A gente vai te ver A gente vai te ver